o agro. O agro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dezesseis de outubro de dois mil e vinte e três. Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo Instagram, ao vivo pelo YouTube, você pode acompanhar esse programa também pela Twitch TV, daqui a pouco o programa estará disponibilizado em podcast e logo mais reprise na plena TV. São sete horas e seis minutos em campos que amanhece com chuva, já choveu, já ficou nublado, já apareceu o sol hoje pela manhã, bem acanhadamente, mas apareceu e agora volta a chover, chove fino aqui na área central da cidade e a previsão desse tempo ficar assim, nublado a chuvoso com máxima de trinta graus, mínima de vinte e dois, vai fazer calor hoje então, aquele tempo abafado e tem chuva na área central agora com vinte e quatro graus. No programa de hoje vamos conversar com a Daniela Chagas, ela é diretora do grupo Nursing Care e enfermeira, ela vem para falar sobre a chegada desse hospital, conceito, nesse tratamento de transição hospitalar, qual a diferença desse hospital que Campos vai ganhar, inclusive hoje, né? Chega hoje, definitivamente a inauguração vai acontecer hoje e a gente falar sobre essa importância desse, dessa transição hospitalar, além da importância, o que que é de fato essa transição hospitalar, quais são as novidades que esse hospital, que já é uma novidade nessa, nesse segmento em Campos, vem trazendo também dentro dessa novidade, quais são todos os serviços que a gente pode contar ali, é um hospital só para idoso? A gente vai perguntar sobre isso também, os desafios também desses tratamentos crônicos, tudo que a gente puder explorar aqui do conhecimento que a Daniela Chagas tem, né? A gente vai explorar, pode pode se preparar aí pra passar quase uma hora e meia que só é a gente aqui tentando explorar o máximo que você conhece, Daniela, mas bem-vindo, muito obrigado, já já vamos trazer o seu bom dia e eu quero registrar também, claro, a presença sempre muito agradável, sempre muito querida da Vânia Carvalho. Vânia é também companheira nossa de trabalho, é do grupo Folha da Manhã, tem o seu blog, o blog da Vânia, tem o seu canal no YouTube, nas redes sociais todas e é um uma criatura sensacional, é daquelas pessoas que trabalham no mesmo, na mesma atividade, mas que dá prazer a gente de estar perto, de estar junto, obrigado tá Vânia, obrigado pelo seu carinho, bem-vinda sempre, tá? Valeu, e eu tô sempre te curtindo, te acompanhando lá, tanto na Plena TV, na sua coluna no jornal, na Folha 1, a Vânia é dessas multifacetadas também, ela não para da nada, obrigado pelo seu carinho de sempre. E a gente vai falar então já já sobre esse tratamento, e aperta a chuva agora aqui no centro, hein? com, sobre o hospital, né? Nursing Care, o hospital fica ali na Arthur Bernardes, já próximo aqui a sete, a Alberto Lamego, já quase que chegando ali ao ENF, tem, né? Sempre passo por ali também, você pode hospital, observar, é uma uma arquitetura muito bonita, por sinal, ficou muito, muito bacana, a gente olhando ali de fora, ficou bem, bem legal, bem bacana, tem uma espécie de uma, que eu achei maneira ali, depois você explica aquela, aquele detalhe da obra, então é como se fosse uma cortina, né? Na frente do hospital, muito, muito, muito bacana. Tá, e a gente vai falar sobre tudo isso e vamos às manchetes, então, do portal Folha 1 e do jornal Folha da Manhã, pra gente atualizar, você que tá ligado aqui na Folha Fim, ah, hoje é feriado, o comércio não funciona hoje, só hoje, dia dos comerciários, portanto, vai aí o nosso carinho, abraço e gratidão aos comerciários, hoje no seu dia merecido, e o comércio, então, não funciona nesse dia de hoje. Ontem foi dia do professor, dia do médico também, essa semana, então a gente abraça aí todas as categorias, mas, sobretudo, o professor, toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento, e toda a nossa esperança de que um dia esse salário possa valer a pena, né? Porque, por enquanto, é o, é a profissão, exige muito, muito, muito amor, que pelo valor não vai. Então, parabéns aí a todos os professores. O programa tem o oferecimento de Coágora, cooperativa dos nossos produtores de cana da região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratório pleno bacelar e vacina pleno bacelar, sempre cuidando bem de tudo que te faz bem. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, em destaque, disputa de paternidade leva à morte de funcionário do Porto, homem de 27 anos, foi executado a tiros em Guaruz, na última quinta-feira, quando esperava ônibus para trabalhar. Programa Retrofit, ainda sem previsão para sair do papel, baixa adesão, pelo jeito o programa não andou para revitalizar aqui o centro da cidade. Ainda na capa do jornal, assaltados e agredidos na saída de show, durante uma carona, isso foi aqui, durante show em São João da Barra. Mais de 3 mil vidas perdidas em conflito, é a guerra na Terra Santa. Em destaque na Folha, suspensão de programa Impacta, em cooperativas, é a coleta seletiva de lixo em campos. Bancada do Rio de Janeiro corre o risco de encolher na Câmara Federal, noites de baderna e brigas na Pelinca, sem sossego. Continua a coisa pegada ainda lá. Força-tarefa para vacinação de crianças e adolescentes, né, também aconteceu neste último sábado. No portal folha um ponto com ponto BR, com as últimas informações também, em destaque aqui, bandidos levam 30 mil de supermercado em Guarulhos, após gerente ser rendido. A vítima relatou que foi abordada por um carro branco na manhã deste domingo, quando estava a caminho do trabalho. Comerciários estarão de folga nesta segunda, lojistas não poderão contar com os funcionários, mas não são impedidos de abrir os estabelecimentos. Hoje, os estabelecimentos, o comércio pode abrir, está liberado, só não pode, não existe acordo para hoje, é um daqueles dias que não tem acordo. Os comerciários não podem trabalhar no dia de hoje, é folga. Obras do Asfalto Novo seguem esta semana em trechos da Avenida Pelinca. A partir da próxima terça, algumas vias terão trechos interditados e a gente vai estar informando aqui. Mutirão de capacitação e empregabilidade será realizado em Campos, terça e quarta-feira, de nove às dezessete horas, na Praça São Salvador. Grupo que aguarda a evacuação de Gaza já reúne, agora atualizando aqui esses números, trinta e duas pessoas, vamos falar sobre isso já, o avião do governo brasileiro espera a autorização para resgate das pessoas pelo Egito. Festa pelo dia do professor no Jardim São Benedito, nesta segunda-feira. O prefeito gravou um vídeo domingo, parabenizando os profissionais e convidando para a festa hoje. O dia do professor foi ontem, não daria para fazer a festa ontem, no dia do professor, já que era domingo, né? Segunda-feira, inclusive cinco horas da tarde, como está previsto aqui, tem professor saindo do colégio, ou indo, né? Para o colégio. Ele vai entender essa agenda aí. Professor sempre sofre, pobre coitado. Ô meu pai, ontem foi domingo, gente, por que não fazer a festa ontem, no dia do professor? O Itacaz faz três a zero no sete de abril e entra no G4 da série B1. Câmara promete mais uma semana de tensão. Na última sessão, foi decretado o fim do acordo entre os grupos. Fim da paz. Morre o babalorixá Carlos Simbocan. Ele estava internado há trinta dias no HGG. O corpo de Benedito Marques foi sepultado no campo da paz. Benedito Marques foi vereador e foi diretor da Santa Casa, foi provedor da Santa Casa por muitos anos. Ele faleceu aos oitenta e nove anos. Nossas condolências ao querido amigo que já deixa saudade, Benedito Marques. Fez aqui o seu papel, cumpriu sem dúvida nenhuma aí a sua a sua missão, né? E fica aí a nossa nossas condolências, nossos sentimentos aos familiares e amigos. Comissão mista propõe criação da Casa de Cultura ao Livro Verde. Relatório será enviado à Prefeitura. Suspensão do programa coleta seletiva prejudica a população que vive, inclusive, nas cooperativas aí de tratamento desse lixo, hein? Corpo de jovem encontrado em estado de decomposição foi em São Francisco e Moraes vota para condenar mais oito pessoas, né? Pelos atos de oito de janeiro. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha um ponto com ponto BR que você pode conferir. Sobre a guerra em Israel desde o último sábado retrasado, quando Ramaz invadiu Israel e matou cerca de mil israelenses, tendo a partir daí então toda a reação do governo e do exército israelense, o Netanyahu prometendo a invasão por terra que você pode ter certeza, vai ser uma das batalhas mais sangrentas. Quando há invasão por terra, é inevitável, não tem como não ser uma batalha tão sangrenta quanto nós já vimos. Não digo que vai ser a maior, seguramente não, nenhuma vai superar e tomara que nunca supere essa da Alemanha, né? Quando mais de seis milhões, seis milhões de judeus foram mortos e a situação só vai se complicando. Recentemente, o prazo dado já venceu, o exército promete, israelense promete a invasão por terra e há uma preocupação muito grande na escalada dessa guerra. A partir do Hamas, existe aí hoje uma expectativa e já tem, inclusive, combate, confronto entre os dois, que é o resbolar e se o resbolar entrar, aí a conversa já muda, a coisa já toma outro rumo e é do tipo, sabe, três vezes, quatro vezes maior do que o grupo extremista, terrorista Hamas. Se tem uma ideia, se o Hamas consegue chegar até 40 homens, conforme a expectativa hoje, o resbolar tem pelo menos 100 mil homens, tem mais de 250 mil mísseis e foguetes. Então, você imagina a escalada, essa escalada e a proporção dessa escalada. Então, você tem ainda o FATAR, que aí é outro grupo também extremista menor, mas que vem da Cisjordânia, que é onde houve o combate esse final de semana, esse confronto entre Israel e o resbolar. E o resbolar disse que já acabou, e hoje há uma ideia, pelo menos passada aí até o momento, que o resbolar não quer comprar essa briga, não quer entrar nessa briga. Tanto não quer, que ele também aí já tem um outro problema, já comete um outro crime de guerra, não quer deixar os palestinos subirem pelo Egito, ou pelo menos, aqueles que pretendem voltar para os seus países de origem, ou realmente fugir ali da faixa de Gaza, eles não abriram, até o momento, a fronteira do Egito, que seria um canal rápido ali para, inclusive os 32 brasileiros, na faixa de Gaza hoje, cerca de 90 brasileiros, vivem, alguns já até deram entrevistas durante esse final de semana, declarando, gente, não tem por que a gente ir embora, a gente não tem mais nada no Brasil, não tem mais nem onde ficar no Brasil, e a gente prefere ficar aqui, correr o risco e ficar aqui. Mas desses 90 brasileiros, 32 já declararam que querem vir embora, e o Brasil está com uma aeronave lá, já aguardando a liberação deles, e seria também justo pelo Egito. A ordem de evacuar o norte da faixa de Gaza, dada por Israel, já venceu as 24 horas, já venceram também as últimas seis horas que deu, e é esperado aí, a qualquer momento, a concretização dessa promessa de invasão por terra, que não tem, inclusive, a aprovação de ninguém, né, da ONU, e nem muito menos do próprio Biden, declarou ontem que é um erro de Israel, e inevitavelmente, pelo mundo afora, há uma série de protestos. Alguns dizem que esses protestos palestina livre, na verdade, são só uma fachada para apoiar os extremistas e terroristas, o Hamas. Porém, ali não se tem isso, tem declaradamente a Palestina livre. O que Israel pretende é reextinguir, exterminar o Hamas, e que aí tem um apoio, evidentemente, todo mundo com um raciocínio basicamente lógico. O Hamas é um grupo terrorista, extremista, quem viu a invasão do Hamas, o ataque naquela festa, onde vários, três brasileiros morreram, inclusive, uma festa rave no deserto, onde acontecia ali, só jovens, apenas civis, não tinha absolutamente nenhum soldado ali. Então, foram mais de duzentos e sessenta civis mortos covardemente naquele ataque, além das crianças decapitadas, quarenta crianças decapitadas, oficialmente declaradas aí pelo Hamas. Então, é preciso combater? Sim, mas sem tirar a vida dos civis inocentes, sejam eles palestinos, sejam eles muçulmanos, ou judeus, ou cristãos, enfim, a religião não importa, o que importa é que é civil, e a situação no país, dá para fazer um programa só comentando isso aqui, é cada vez pior, cada vez pior. Tem cidade com quinhentos mil habitantes, que da noite para o dia passou a ter um milhão e duzentos mil habitantes. E a situação não é bacana, você imagina, onde essas pessoas estão alojadas, não tem lugar para alojar essas pessoas. Até o hospital, inclusive, está sendo utilizado como alojamento, as pessoas estão nos corredores, os médicos passando para lá e para cá para atender os feridos de guerra e o normal do dia a dia, e o povo ali no corredor, se abrigando da guerra, porque o hospital, quando há uma guerra que se cumpre as leis, porque guerra é guerra, mas tem regras para se fazer os ataques. Então, hospitais, escolas, são sempre unidades que nunca são atacadas, se bem que nós já vimos sendo atacada nesse momento aí. Então, a coisa não é boa, não é bacana e a gente espera aí em Deus, é claro, evidente, uma solução para tudo isso. A gente está acompanhando. São sete e vinte e quatro, vamos às notícias boas, a Daniela Chagas é diretora do grupo Nothing Care e é enfermeira e vem nos prestigiar hoje aqui com um monte de informação bacana. Daniela, bom dia, que prazer, que bom poder contar com você aqui nesta manhã de segunda-feira, começando aí a semana falando de coisa boa, né? Falando de notícia boa, principalmente para aqueles que têm essas doenças crônicas, que é realmente um caso sempre muito complicado, cada um tem a sua dificuldade e você me parece meio que um alento para isso tudo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. O hospital, ele vem para trazer, como você fala, esse alento, né? Por ser... porque na verdade, ninguém quer ir para o hospital, né? Só vai porque realmente precisa. E a gente sabendo que tem uma unidade hospitalar focada nesse tipo de tratamento, que tem como foco não só a doença, e sim o cuidado desse paciente, eu acho que já traz um conforto. Então, os pacientes, principalmente os familiares, ficam mais tranquilos em saber que tem uma unidade hospitalar que tem essa preocupação, né? Que foi toda programada, né? Um hospital que não é novo, é novo na nossa região, mas nos outros estados, Rio, São Paulo, já existem, e existem consolidados mesmo, né? Porque já foi... a fase de teste, né? Que a gente fala, já passou, já está bem aceito, e o que a gente tem que trazer agora é divulgar, explicar, por ser um conceito novo na nossa região, então a gente vai estar trabalhando muito com essa questão da divulgação, inclusive a gente vai estar abrindo um hospital com essa possibilidade das famílias visitarem o hospital, pra conhecer, entender o propósito, porque é um hospital que, por a decisão da internação, não é só do médico, é do médico e da família. Então, se o paciente está num hospital geral, que a gente chama, né? Que é os hospitais comuns, e passou da fase aguda da doença, ele fez um acidente, fez um AVC, uma doença mais grave, e passou dessa fase, ele não tem por que ficar 30 dias internado no hospital sem uma reabilitação, sem, aí nesse momento é que o médico vai conversar com a família e falar, olha, ele já está na fase, porque a gente já começa a reabilitar esse paciente na unidade hospitalar, que como a gente já, o nosso foco, né? A nossa experiência, a expertise que a gente tem, é do home care. Então, muita gente fala assim, nossa, é um hospital de home care, né? Realmente parece assim, é muito parecido, porém, na unidade hospitalar, porque o home care, você cuida desse paciente, você reabilita esse paciente em casa, só que esse paciente, quando ele vai do hospital geral direto para o home care, ele deixa de ser, existe a lacuna daquele tempo que ele ficou no hospital geral. Então, quando ele vai para um hospital de transição, ele é reabilitado, ele já inicia o tratamento de reabilitação ainda na unidade hospitalar, com várias terapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional, então a gente tem a equipe multiprofissional mesmo, né? Para poder trazer essa reabilitação para o paciente. O hospital, ele não é um hospital, então, e aí eu quero que você explique detalhadamente, fique à vontade, ele não é um hospital para cirurgias, para esses atendimentos complexos, de emergência, não, não é isso, ele é um hospital de transição, ou seja, a pessoa foi atendida em uma cirurgia, se fosse preciso, caso necessário, a pessoa foi atendida naquele momento do pico, né, aquele mais agudo, que é a emergência, que é a urgência, dali, estabilizou, aí ele precisa de um tratamento, ficou com sequela, ficou com algum problema que precisa, seja crônico ou não, pelo que eu entendi, porque eu posso me recuperar e voltar à vida normal, mas eu preciso de um mês, talvez menos ou mais, independe, cada caso é um caso, de reabilitação, ele é um hospital, então, entre, não só a transição de uma internação aguda, hospitalar, lá que você passou, para a casa da pessoa, mas para a vida, pelo que eu entendi, também, né? Sim. Que ele não é, e aí eu acho que vale aqui duas perguntas, ele não é hospital para idoso? Só para idoso, não. Ele é um, ele tem perfil, por quê? Hoje, quando a gente fala em pacientes crônicos, a gente tende a pensar no paciente idoso, né, porque o paciente idoso que está com as suas comorbidades, só que a população, a gente realmente está envelhecendo, é, mas a gente chama no jovem, né, é um paciente que fez uma cirurgia, um paciente jovem, sofreu um acidente, fez uma cirurgia, e ele não tem condição de ir para casa nesse primeiro momento, mas ele precisa ser reabilitado, então, quanto mais tempo ele ficar no hospital, em cima de uma cama, sem essa reabilitação correta, maior as comorbidades que vão vir a ter esse paciente, então, a gente tende a focar na reabilitação. Agora, entendendo que o paciente idoso é o maior grupo, né, que a gente enxerga como pacientes crônicos, porque ele já está com as suas comorbidades, então, a gente preparou um hospital, mas não quer dizer que uma internação clínica não vai acontecer, afinal, são 50 leitos, e o nosso hospital, ele tem uma unidade de semi-intensiva, que a gente chama de unidade de cuidados especiais, que possa estar trazendo para esse paciente também uma segurança. Esse paciente saiu do hospital geral, foi para o hospital de transição, o nosso hospital, a gente tem, a gente fala de transição, mas a gente tem vários fatores, várias vertentes dentro do próprio hospital, e esse paciente, de repente, piorou o quadro, agudizou, e aí a gente tem essa unidade de cuidados especiais para dar assistência a esse paciente, para não precisar estar retornando, piorou o paciente, agravou, a gente tem 10 leitos de semi-intensiva, que vai estar dando suporte a esse paciente, caso ele venha agravar, né, dentro do hospital, que precise, né, mas assim, em relação às cirurgias, realmente nesse primeiro, nessa primeira fase do hospital, a gente não faz, não vai fazer cirurgia, provavelmente, na, a gente, o hospital, ele tem várias, ele tem várias fases, né, pode ser que na fase 2 a gente possa vir a ter, mas nesse primeiro momento, não. O foco do hospital é o cuidado, né, é a reabilitação, é o cuidado, a doença é importante tratar, mas a gente não pode esquecer do cuidado, então essa família vai ser cuidada, o paciente vai ser cuidado, o preparo desse paciente para a vida, como você falou, não é só para o home care, home care pode ser que tenha paciente que venha a ter uma comorbidade e precise de home care, mas pode ter paciente que é um paciente jovem, ele precisa ser reabilitado, ele sair andando e ótimo, mas o plano terapêutico dele é definido na entrada, então os médicos, é uma junta médica que vai avaliar o paciente, vai passar para a família, olha, a gente prevê, a gente dá uma previsibilidade para esse paciente, a gente prevê que a assistência desse paciente, ele vai precisar disso, 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 por tantos dias, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, porque nada é exatamente como a gente quer, mas é basicamente isso, não é só para idoso, então até que a gente vai ter os consultórios, vai ter atendimento de vários tipos de, vários profissionais, várias especialidades, a gente vai ter um centro de infusão, que é para dar assistência ao paciente que está em casa, é um paciente que precisa fazer um mori por um, que seja uma medicação venosa simples, mas que precisa ser assistida, vai ligar, vai agendar e a gente vai fazer essa medicação, uma hemoterapia, que é uma transfusão de sangue, então assim, várias coisas vão ser, sem precisar que esse paciente fique internado, então ele vai ter o centro de infusão para isso, para fazer a infusão de medicamentos, que esse paciente muito, hoje, a realidade que a gente tem, é que os pacientes precisam ficar internados no hospital para fazer uma medicação, então a gente lá vai estar agendando, vai estar fazendo, é. Até uma medicação, que às vezes depende da pessoa, da condição física, está debilitada. A gente vai agendar, a família vai levar, então tem um local, vai ter todo o aparato, né, equipe médica, está 24 horas no hospital, então a gente vai poder dar esse suporte também. O centro de reabilitação que a gente fez, também não é só para os nossos pacientes internados, vai ser aberto para todo o público, então é a mesma coisa, ligar, agendar, vai passar pela fisioterapia, que vai avaliar esse paciente, vai ver qual o perfil, qual a necessidade dele, e vai passar a conversar com a família, explicar, olha, ele precisa fazer tantas sessões, então a família vai estar trazendo, e o bom é que a gente tira esse paciente de casa também, porque como nós somos, temos um home care, a gente faz muito fisioterapia em casa. Sim. E muitas vezes o paciente fica tanto tempo em casa, que ele pode ir numa instituição e ficar, se ter outro olhar, né, tem o solário, pode fazer fisioterapia ao ar livre, então o hospital, ele trouxe essa mudança de paradigma, é um hospital, mas que se você olhar, não parece muito um hospital, né, ele é mais trazendo essa coisa de casa, né, esse ter um pomar. É mais aconchegante do que as paredes frias lá de um hospital convencional. Ah, que interessante, depois o que é solário, eu quero saber, mas você falando em recuperação, gente, eu tive amigos nossos que precisaram fazer reabilitação respiratória, precisaram reaprender a respirar, e aí foi, graças a Deus sobreviveu aquela pandemia que nós passamos, terrível, foi entubado, ficou em estado grave, se recuperou, voltou, mas assim, o seu aparelho respiratório foi todo comprometido, eu falei, como assim você aprender a respirar, é natural, você já nasce, sabe, e falou, Cláudio, tem hora que embola tudo, o negócio é complicado, só você sentindo pra você entender, não dá pra entender, então isso também é um dos casos que você pode cuidar. Isso, após pandemia, né, a gente encontrou, assim, que não teve, na pandemia não escolheu, não escolheu idoso, não escolheu ninguém, a gente foi todos no mesmo, no hospital, a gente tem, ainda tem muitos pacientes, como você fala, aprendendo a respirar, fazendo esse trabalho respiratório, não só pacientes idosos, como pacientes jovens, e a nossa equipe de fisioterapia trabalhou, e trabalhou ardamente nisso, porque, como, o que a pandemia trouxe de lição, né, a gente entendeu que, e principalmente o hospital de transição, foi muito importante na questão dos leitos, por quê? Porque o hospital geral, ele precisava de leitos pro paciente agudo, então, como que ia ficar com um paciente crônico ocupando um leito, se o agudo tava chegando, toda hora chegava alguém e você não tinha, então, essa, o que ficou de lição pra gente, é isso, é que o hospital de transição, ele tá aqui, não é um hospital que veio pra, ah, porque é concorrente disso, não, é um hospital que ele vem pra gerar leito, então, se o paciente já fez a parte, o hospital geral já fez a parte dele, já operou, já saiu da fase, da fase grave da doença, transferem pro hospital de transição, porque o paciente crônico, ele precisa ser reabilitado, ele não pode ficar em cima de uma cama sem ser reabilitado, ah, mas no hospital geral faz, fisioterapia faz, mas não leva o paciente pra um centro de reabilitação, não é esse preparo, como é um hospital que está, ele se prepara pra isso, então, assim, o hospital de transição, ele prepara o paciente para um home care ou para alta, e não só o paciente, o principal é a família, essa família, ela é treinada, se, ah, não tem ninguém da família que tenha perfil, ah, mas eu tenho um cuidador que eu vou preparar pra treinar esse paciente, porque a gente, a população está envelhecendo, então, a tendência, a gente tem que ter esse cuidado, tem que aprender a cuidar, porque vai chegar uma fase que os hospitais não vão dar conta de tanto leito, né, então, a gente tem que transferir esses pacientes pra casa da melhor forma possível, né. E, graças a Deus, o IDH nosso melhorou, o ser humano está vivendo, está vivendo mais, faz aí a conta, década de 60, acho que o ser humano tinha uma média de idade de 65 anos, o IDH nosso era muito baixo, 70 anos, 70 acho que já veio mais pra cá, pra década de 80, por ali, hoje a gente tem uma expectativa de vida mínima de 80 anos, né, então isso, claro, aí é aquela história, nem todo mundo é como ontem eu vi no esporte espetacular, como aquele brasileiro lá de 90 anos que é campeão de arremesso, de peso, de dado, enfim, mas nem todo mundo pratica a alimentação um saudável, ideal e nem esporte como deveria, né, e aí não tem pra onde fugir. E você falava em concorrência, uma coisa interessante, você não, o hospital não é concorrência de outros hospitais, eu até percebo que ele é um aliado nesse... Exatamente. Nesse interregno aí. Agora, é um braço, e também não é concorrente com a casa da gente. Não. Como é que você tem muita expertise no tratamento também do home care? E assim, claro que tratar em casa, a gente tá em casa, tá à vontade, bom pra gente, mas e se a gente for pensar na família? Será que é bom pra todo mundo que tá ao nosso redor? Será que funciona legal? Será que não muda a dinâmica da família toda, do dia a dia, não muda os costumes ali do dia a dia? É, na verdade, eu sempre falo com a relação ao home care, a gente invade a casa da família, né, e aí a família tem que se adaptar mesmo à aquela equipe, que tem um monte de cada hora chegando um, é um fisioterapeuta que chega, porque a equipe é o dia todo, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem o dia inteiro na residência, daqui a pouco chega o enfermeiro, aí eu venho o fisioterapeuta, e tem famílias que querem ter uma organização, até colocou horário, né, ah, o físio vai vir tal hora, fono tal hora, hoje, assim, as coisas são bem arrumadas, mas dizer que é confortável, tem assim, tem um conforto de você não sair de casa, né, do paciente estar em casa, sendo cuidado, e é muito bem cuidado, acho que o home care é uma coisa que é muito importante pro paciente, porque pra aquele paciente que realmente precisa, não tem pra onde correr, é melhor do que estar no hospital, a família tá se deslocando pro hospital, a família tá ali, mas dizer que é confortável em termos de, hoje, a família, né, várias pessoas dentro da residência, isso traz um desconforto, sim, e a gente sempre trabalha conversando com as famílias, explicando, tem conflitos, então a gente, na verdade, é mediador de conflitos o tempo inteiro, mas eu tenho pacientes que a gente tá cuidando há dez anos, tem pacientes há cinco anos, então, assim, tem aqueles que são mais complexos, são casos que não tem jeito, são graves e vai ficar ali até o fim de vida, e tem aqueles que a gente consegue reabilitar e melhorar, mas, assim, a grande maioria são pacientes que ficam um bom tempo. Rapaz, e gente, aqui, eu quando fico doente, pelo amor de Deus, eu fico uma mala, porque, ah, quem quer ficar doente? Ninguém, né, quem gosta? Ninguém, mas, assim, caramba, eu fico muito chato, eu reconheço, e o homem, então, me parece que é muito mais sensível que as mulheres, essas coisas, né? Me parece, não é, né, com certeza, seguramente, mas, assim, e eu sou imperativo, eu não paro o dia inteiro, e vai pra lá, vai, aí pronto, aí tem que parar um dia, dois, pra ficar ali, porque não aguenta também, pra mim é muito complicado, e eu sei que reflete em todo mundo, fica todo mundo alterado, fica tudo muito complicado, então, a história do do hospital de transição, eu tô entendendo, é bem interessante, e tem essa proposta mesmo de acolher quem precisa dessa reabilitação nesse período, e, e pelo que eu entendi, eu acho que é um acolhimento também de toda a família, né? É. Porque a família participa do... Participa do cuidado, e é um hospital que não tem assim, ah, eu só vou visitar meu pai de meio-dia a uma, porque sim, todos nós trabalhamos, temos a correria do dia a dia, então, o hospital, não existe esse horário pra visita, vai fazer visita o horário que quiser, que puder, né, o paciente vai estar lá, e a família vai estar visitando qualquer horário, então, a gente pensou muito nisso, inclusive, vai poder, vai ter agendamento de visita de criança, então, o neto, vai poder ver o avô, vai ter o pet, ah, a gente precisa, meu, eu tô aqui internado, não posso sair tão mês, já vai ter agendamento, a gente tá com a equipe de veterinário também, que tem que fazer, tem vários protocolos, né, que vai passar e tal, mas o pet também vai poder visitar, então, é um hospital, que a gente fala assim, é um hospital, mas não tem aquela, aquele rigor, né, de não poder isso, não poder aquilo, não, é a família o tempo inteiro no centro do cuidado, inclusive, a nossa semi-intensiva, ela é com a família dentro, então, assim, não tem esse negócio, colocou o paciente na unidade, fechou a porta, a família só uma vez ao dia que vai visitar, não, vai estar lá, a família o dia todo, e o médico vai estar disponível, então, assim, é uma proximidade, até porque a família diz muita coisa pra gente, né, ele enxerga coisas que a gente não enxerga, então, assim, é muito importante, eu acho que o papel principal do nosso hospital é o familiar estar presente, isso é primordial. Ah, e qual o protocolo pra acompanhante? É sempre um problema, às vezes, é inconvenientemente, o acompanhante atrapalha, de fato, mas, às vezes, também, como você falou, é importante. É, o acompanhante, é como eu te falei, ele vai estar presente todo o tempo, agora tem os horários que o médico vai conversar com a família, né, a gente vai passar visita, vai passar todas as informações do dia, mas quando o paciente é admitido, existe uma reunião de acolhimento, então, nessa reunião, a gente explica qual o quadro do paciente, o que que a gente espera daquele paciente, e semanalmente, a gente vai fazendo essa reunião de acolhimento. Então, a gente, assim, isso são os protocolos que a gente criou pra tentar minimizar ao máximo os problemas que possa vir a ter, até porque a família vai estar o tempo todo ali dentro, pra ter suas expectativas, as ansiedades, então, a nossa equipe vai estar com assistente social, psicólogo, pra dar esse suporte, não só pro paciente, mas pra família também. Deixa eu já caminhar pra fechar esse bloco, mas a gente vai voltar, vai falar muito sobre esse hospital, o Nursing Care, que será inaugurado hoje? Sim. E a que horas vai ser a inauguração? A gente hoje inicia as atividades, então, assim, sete de amanhã já abriu. A gente vai fazer um evento, que aí a gente vai chamar a comunidade, apresentar o hospital, que vai ser na semana que vem. Mas hoje é abertura mesmo das atividades, então, se quiserem já ligar pra agendar a consulta, agendar a visita, já está valendo. É, não, mas eu quero falar sobre uma doença, eu acho que ela é uma doença tão cruel, que ela não só, ela mata quem é acometido dela, mas como também mata um pouco da família. Assim, sabe, aqueles casos graves, agudos mesmo, que marcam a gente, que ficam no nosso cérebro, no nosso HD pro resto da vida, e que a gente não gostaria, que é o tal do Alzheimer. Cara, é muito, tem muitas doenças terríveis, ruins, o câncer é uma doença muito complicada, mas o Alzheimer, ele vai matando a pessoa progressivamente com a regressividade da aparência e das atitudes, né? Você passa a voltar a ser uma criança, perde a memória, deixa de comer, deixa de comer, fazer as necessidades sozinha, então, assim, é uma doença muito, 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 cada caso, cada história, né? Quem passou por isso na família sabe, morre um pouco da gente também junto. Como é que é o, o que que o nursing care oferece para esse tipo de doença, por exemplo? Quando a gente fala em doenças crônicas, né, a gente abrange todas as doenças, né? Então, Alzheimer, Parkinson, as doenças degenerativas. E o paciente, a gente, o que a gente preconiza, inclusive a gente vai ter alguns exames que a gente está fechando com o laboratório, alguns exames mais específicos para a gente diagnosticar precocemente, para a gente tentar fazer algo que possa minimizar esse, porque, assim, dizer que vai resolver, a gente não vai conseguir resolver, mas, assim, trazendo um alento, né, com todas as terapias que são, essa questão da terapia da terapia ocupacional, que tem no centro de reabilitação, né, tem a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a fisioterapia fora do leito, estimular a atividade de vida diária. Então, assim, a gente vai estar tentando tardar, né, fazer com que o paciente sofra, vai chegar ao ponto, né, ele vai perder a sua condição mesmo, mas que a gente consiga retardar esse, essas comorbidades, né? E treinar a família, conversar com a família também, acho que preparar a família, na verdade, porque o paciente, se ele vai estar acontecendo progressivamente, mas o familiar sofre muito. Então, o aparato, o amparo que a gente fala do psicólogo, da equipe, vai acalmar um pouco a família, mas é uma doença bem, bem difícil mesmo. Por exemplo, tem um famoso aqui, que a gente está acompanhando, o Bruce Willis, ele está com Alzheimer. Você vê agora, recentemente, a visita de um amigo dele, falou, ó, o Bruce Willis perdeu a alegria de viver. Quer dizer, e ele perdeu a alegria de viver, mas também os seus familiares juntos, você perde o brilho, né? Perde o brilho. Meu pai. E novo, né? E novo, não. E não tem idade, né? É, não tem idade. Não tem, eu não vi a idade do Bruce aqui, mas ele não é tão idoso assim, então, uma coisa é muito, eu tive um caso na família também e, poxa, é muito, muito triste, assim, a pessoa casada há 50, 60 anos, durante a madrugada acorda com uma doença já mais progressiva ali e ela não reconhece o marido e aquele escarcel todo, a rua toda acordando de madrugada para saber o que aconteceu, o que barulhou, o homem é esse aqui no meu quarto, na minha cama, é o marido de 60 anos e casada. É assim, um negócio, para quem não conhece, é um negócio muito cruel e bom que vocês, então, vêm também para oferecer uma ponta, eu entendi aí, de auxílio nesse meio, né, nesse momento, em tantos outros casos. Acho que o diagnóstico precoce é muito importante. Ah, sim, sim, sim. Por isso que a gente está tentando fazer essa parceria com a questão dos exames, então, em breve, a gente vai poder falar que a gente está em fase de discussão, de contratos e tal, para a gente trazer para a campus um diferencial em termos de diagnóstico, né. A nossa equipe médica também, a gente tem uns especialistas, geriatras, acho que o geriatra é o principal, né, é o carro-chefe para esse tipo de problemas, para os idosos principalmente, que trata o paciente como um todo, então, assim, o principal é a gente se calçar com a equipe, né, ter uma boa equipe de trabalho para poder fazer um excelente trabalho. Daniela Chagas, diretora do grupo Nursing Care e enfermeira conversando ao vivo com a gente aqui no Folha no Ar, eu vou te pedir licença rapidamente, só fazer uma pausa e depois a gente quer saber um pouco mais sobre, ah, o que que é o solário, né, que você falou, eu quero saber, como é que é essa, toda essa estrutura que o hospital tem, mas eu quero saber o antes primeiro, como é que você, quem é seu parceiro nesse desafio aí, nessa obra, desde a escolha do local ali que eu achei bem bacana, bem interessante, que ele está bem próximo ao centro, mas não está complicado de chegar, não tem trânsito, eu achei muito, muito, uma estratégia muito bacana, que ficaria legal você montar aqui no centro, mas é mais uma encrenca que arruma para trânsito, para isso, para aquilo, não tem como você ter um hospital no centro da cidade, não tem uma complicação no trânsito, né, não tem, tem um hospital aqui que para para receber oxigênio, a cidade para, porque o cara está recebendo oxigênio, é um, é um Deus, rapaz, é um Deus nos acuda, o caminhão tem que matar uma, uma, uma pista da rua, e quem quiser que se vire, ou passe por outro lugar, mas até passar por outra opção, você já está com aquela outra opção cheia, eu já até falei sobre isso, a gente coloca gás aí à noite, pelo amor de Deus, não atrapalha o trânsito, mas, sei lá, tem gente que gosta de inconveniência, faz parte do processo. São sete e cinquenta e um, a gente volta a seguir, então, com a Daniela Chagas falando ao vivo com a gente aqui no Folha no Ar, pessoal já participando aqui, deixando um bom dia também, doutora Wanda Terezinha, o Luiz Otávio Tato, o Mário Filho, a mãe do Rodrigo que está aqui, dona Sebastiana Gonçalves, Maurício Batista, pessoal que segue a gente, acompanha, curtindo e interagindo aqui com a gente no Face, onde você pode acompanhar também as imagens ao vivo aqui do programa. Sete e cinquenta e um, no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltaremos em instantes. Aí, nesse bloco agora tem uma dica